bom dia boa tarde a todos agradecer nosso deus em primeiro lugar por tudo de bom que tem feito por nós agradecer os inscritos aí também em forma geral e dando a força pra nós e deus esteja presente na vida de cada um de vocês que possa dar uma força pra nós e compartilhando se inscrevendo não esquece aí do joinha do sino de notificação da força pra nós aí seja bem vindo mais um vídeo aí tô aqui aqui no rio de kuai aqui perto da serra que vão pescar perto da terra pra baixo pra cima vamos ver que ele vai sair pra nós aqui né chapeteu deus no comando estamos juntos bora pro rio e se quer compartilha aí ó chapeteu hoje vai pegar um de quatro quilômetros aí ó seis quilos o companheiro já tem um bruto me listando aqui você não aparece aí o chapeteu aqui está puxando aqui ó lá ué não enrosca vamos ver aqui puxa um pedaço de papo camarão ué é o camarão mesmo mas dessa cor é doido olha só ele tava roendo roendo os pedacinhos lá pegou meio por riba ó e bicho esquisito né é eu já tinha visto camarão de outra cor mas dessa cor aqui ó o tamanho do baixo dele é ó e tá ronco fazendo um barulho ó lá ó o rabo dele do jeito que é então é isso aí que fica tirando uns pouquinho de isca né vai roendo roendo devagarzinho já tirou um monte de isca minha ali ó rapaz não peguei isso é bruto né eu achei que olha é tá dando estralos assim eu achei que era um garrancho de pau parecia quantos quilos dá isso aqui três quilos camarão aí ó é isso aí tirar esse bicho aqui para soltar vamos pegar mais aí é aqui ó o bicho do chão é isso aí tirar esse bicho aqui para soltar vamos pegar mais aí é aqui ó o chapeteu aqui ó ó opa ele tem um ferrão na ponta da o nadadeirinha atrás no rabinho dele também então ferrão vão cumprido aqui na na ponta das unhas aqui ó parecendo a unha de caranguejo soltar ele aqui ó ó oi acompanha nós aí vamos pegar mais aí vou subir para cima ali no outro lugar acompanha nós em mais se dizemos as caop opens elas nós temos quase um bicho é oi e pronto então vale ponto aquele garrão que você pegou rapaz só porque venos olha é peixe e pronto então ele tá empatado então dois a dois quantos quilos esse aqui sente o peso dele vamos ver cinco quilos tem certeza essa base aí também acho que vai dar uns três quilos é isso aí vamos pegar mais nada rapaz isso aí dá parte de 5 quilos vamos pegar mais aí Deus no comando acabamos chegar agora aqui nesse lugar aqui lugar top aqui o bichão não brota aí já vai tirar outro bitela aí e então aquele bicho com um monte de perna lá 800 pernas lá ganha do meu vale ponto também não quer perder ponto de jeito nenhum não quer perder ponto já pensou uma coisa dessa mas tá bom acompanha nós vamos ver se tá um broto já para nós piar uma traíra lugar que é bom de piar traíra já tinha informação que já pegaram dourado aqui pintado pintado de pequeno e tem um pequeno tem um grande também e aí gente aqui tá meio devagar por enquanto a água muito fria fria demais água que nós vamos partir para outro lado aí acompanha nós aí vamos lá para a lagoa das traíra lá a gente vai pegar uma traíra bruta lá não conseguiu as risca artificial e aí nós vamos lá ver se nós pega as traíra lá e aqui a nossa lavoura de abroba aproveitamos passar aqui levar uma abroba para mistura não é xepetel aí aí as abrobas aqui ó quantos quilos dá essa grande aí xepetel cinco quilos e a pequena quatro três dois dois aí aí ó já salvamos a mistura né e tem muita broba novinha aqui logo logo tem bastante esse dia nós veio nós levou o carro cheio a outra aqui ó a broba é boa hein bem chupinha não é aguada e aí nós plantamos mandioca e para mim também rama de mandioca tá tudo nascendo já acompanha nós aí vamos ver aqui que nós vai para a lagoa atrás das bocudas né xepetel isso aí gente ó acompanha nós aí ó consegui artificial aqui ó mais tarde daqui a pouco vamos almoçar com o xepetel aí talvez o marco cardoso vai vir para cá também aí ó vamos experimentar essa isca artificial lá na lagoa hoje conseguimos aí a isca duas dessa aqui ó nova zerada com os grebeiro rafael parceiro nosso aí que deu uma grande força para nós agradecer ele também aí ó mas na verdade mesmo eu tenho mais fé no lambari aí vai ficar para o outro vídeo a estreia dessa dessa isca aqui tá aí ó mostrar um pouco para vocês nossas galinhas aqui ó ó é o galo galinha lá dentro lá tá o lugar dela botar lá ó isso aí e do lado aqui tem a horta ó couve almeirão, lá na frente feijão andu, bananeira, e aqui tá a botadeira, a máquina de lavar roupa ali, eu fiz uma botadeira, a máquina vem, o pé de feijão favo aí, vou tirar uma base aqui pra mostrar pra vocês como é que ele é. Eu gosto muito desse aqui, esse aqui é bom demais a conta, tá carregado o pé, ó, bonito hein, é isso aí, acompanha nós, Deus no comando, não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim, dá uma força pra nós aí, a estreia da isca artificial, que nem eu falei pra vocês, vai ficar no outro vídeo, aí a isca top aqui, estamos juntos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. O Chepetel tá aqui, ó, daqui a pouco nós vamos lá experimentar no outro vídeo, vamos, vai ficar a estreia da isca artificial, né, Chepetel? É, mas não acredita mais no lambari, mas vamos, vamos, vamos tentar com ela também. O Chepetel já comeu uma forma de bolo, ó, pra poder aguentar, puxar a bruta pra fora, não é, Chepetel? É. É isso aí, Deus no comando, acompanha nós aí, já tá no jeito a traia, vamos ver o que vai sair pra nós lá.